Bom dia meu povo, bora tomar café com a gente? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Elenita e hoje já convido vocês a me acompanhar nesse café delicioso aqui no Mato Grosso em Ponta Grossa, ó pra vocês verem como tá sendo o meu café da manhã olha que delícia mussarela, presuntinho, pudim olha que delícia esse pudim uma aparência ótima né gente? pudim delicioso olha isso e aí? estão se animando a tomar café? ou já tomaram o cafezinho de vocês? olha, frutinha fresquinha iogurte, gente e olha essa paisagem aqui, ó do café da manhã olha aí pra vocês verem perfeito né gente? dá até vontade sim de tomar café bastante, mesmo não podendo mesmo estando na dieta olha o suquinho verde olha o suquinho verde que eu amo o suquinho verde delicioso o café da manhã nesse hotel é muito bom e eu não estou fazendo propaganda porque eu nem vou falar o nome do hotel ó pra vocês verem perfeito perfeito gente vocês sabem que o café da manhã é uma das refeições mais importantes né? tem fruta não é aquele hotel assim que tem banana ou laranja ou maçã não, tem todas as frutas é perfeito e um ambiente muito agradável gente olha isso, a paisagem perfeito e olha ali o casca de bala, ó tomando o cafezinho dele pra começar o dia, né? começar o dia fortinho olha é muito bom, né? começar o dia assim tomar aquele café gostoso começar o dia animado parece que o dia passa mais rápido melhor, né? parece que a gente fica mais animado eu acho muito importante o café da manhã, gente mesmo quando estou em casa acho que o dia só começa mesmo assim depois que você tomar aquele bom café preto sabe? quentinho e aqui olha pra vocês verem várias opções aqui dá pra tomar aquele café bom sabe? que você chega na hora do almoço você ainda tá assim contente com o café da manhã olha bolo de banana tinha bastante opções aqui a gente tá acostumado a ficar em hotel bom, graças a Deus mas esse daqui era maravilhoso esse aqui é um hotel muito bom e não dá pra experimentar tudo, viu gente? senão já tô obesa já tô acima do peso senão é uma coisa complica, né? mas mesmo assim eu tomei um café bem caprichado e não podia faltar o pãozinho francês, né? não sei se vocês aí quem aí gosta de um pãozinho francês? eu adoro um pãozinho com café, gente eu adoro um pão com café eu acho que pão francês não pode faltar na mesa, não, né? aqui na minha em casa não pode faltar não iluda com essas frutinhas porque eu comi as frutinhas mas vocês tem que ver o tamanho do prato que eu enchi pra tomar café, gente olha isso pra vocês verem olha, misericórdia comer tudo tudo, tudo o médico fala que o café da manhã tem que ser reforçado, né, gente? então de vez em quando e aqui, ó o meu pretinho favorito delicioso e vou logo falando é com açúcar mesmo que não pode ficar comendo açúcar usando açúcar, né? comendo açúcar mas não dá, né? um cafézinho com açúcar eu amo e foi assim, né? o meu cafézinho caprichado ele era artista, né? antes de ser político a gente ficou brincando, né? a gente gosta de ficar nos hotéis porque o café da manhã é muito bom mas só que não, né, gente? a casa da gente também tem que esse café é delícia mas tem uns hotéis que tem o café realmente muito bom e aí está o nosso amigo, né? e o meu favorito ali levantou pra abrir o o vidro ali e é isso aí, pessoal ficar com Deus tenha um ótimo dia que Deus abençoe a vida de vocês e beijocas